Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa As outras eram manjericã Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Coração, coração Danilović Morandotti, schiaccia O canto Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Grande ritmo Morandotti Che prende anche o sballo Da Saki Brown Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Que pena, que pena Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Mas já não é a minha pequena Que pena, que pena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua Morandotti, schiaccia Morandotti E que 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 é o tomate de mim